O nordestino O nordestino O que deixa arroz e milho E vai pras vias chamadas De ananguera Vai pra um parque que aí vira pulvera Com a esposa e os filhos E o seu trigo Pra comprar um carrinho Pra o seu filho, pra não ver o seu filho Pequenino Com vergonha de olhar outro menino Que de um beijo que ouve foi nascido Cada prédio em São Paulo Construído tem o sal do suor O nordestino O nordestino Cada prédio foi feito Com mistério Quem reza e que crê No dito em sal Quem ergueu vários prédios De São Paulo Muitas vezes não tem pão na colher Mas garante o vestido Da mulher e o sustento Do filho pequenino Todo dia agradece ao Deus divino E toda hora relenda o chão querido Cada prédio em São Paulo Construído Tem o sal do suor O nordestino O nordestino Nordestino que é cabra da peste Diz assim no trabalho Eu me enxalo Sai correndo pra luta de São Paulo Vai pra lá Submédia Do nordeste Essas marcas de quênia Do nordeste Há nos prédios De presidente O nordestino Como tem o prefeito Saladino E São Bernardo O lugar bem conhecido Cada prédio São Paulo Construído Tem o sal do suor O nordestino O nordestino A história da gente conheceu Que o Nordeste é lugar que tem preguiça As pessoas fazendo uma injustiça Que o Nordeste daqui não mereceu Avenida Paulista, quem ergueu Foi o povo do chão de Vitorino Mas tem vezes que o povo são paulino Trata o pobre do jeito de um bandido Cada prédio em São Paulo construído Tem o sal do suor do Nordeste Nordeste, um que sai da terra quente Vai daqui para a terra de Poá Ribeirão e a terra de Mauá Pra entrar num trabalho diferente É pedrego, é também, é um servente Que tem Deus para a luz do seu destino Furatado aqui, quer e bate o pino Pra não ver o menor virar dormido Cada prédio em São Paulo construído Tem o sal do suor do Nordeste Passar em São Paulo